Olá pessoal do canal, tá tudo bem com vocês? Eu quero mostrar pra vocês hoje esse liquidificador da Philips Valita Gente, ele é um espetáculo assim, vale a pena cada centavo de investimento Inclusive eu peguei ele num preço muito bom, tô deixando o link de referência aqui na descrição pra quem quiser, tá bom? Inclusive tava em promoção, acho que vale super a pena vocês darem uma olhada Ele tem várias funções pessoal, além de ser um liquidificador muito forte, muito potente Tá dando pra vocês acompanhar aí, tem garantia na parte de baixo e também na parte de vidro É um liquidificador que faz barulho, é óbvio né, ele trabalha numa potência muito alta, mas eu não achei muito barulhento Uma outra coisa que eu gostei bastante foi do acabamento e da beleza, a estética dele é muito legal A galera, eu tinha visto nos comentários o pessoal falando que o nível de qualidade de Philips Valita é assim incomparável É muito bonito e as peças são muito bem acabadas, sabe? Você não vê rebarba e você vê que uma peça se encaixa perfeitamente na outra, não fica sobrando espaço pra ficar vazando o líquido Isso é muito importante pra pessoas assim como eu que gostam de fazer bastante suco, vitamina, produz bastante coisa, gosta de cozinhar Você precisa realmente de um equipamento muito bom E esse assim cara, eu curti demais assim, super nota 10, achei muito legal, ele tem uma potência muito boa, corta muito bem O copo dele é muito resistente, ele tomou uma queda, levou uma pancada e ficou intacto aqui Então achei bem legal, essa alça também você vê que é bem reforçada, tem todo o acabamento na alça né Eu achei assim um espetáculo pessoal, por isso que eu tô trazendo pra vocês aí a minha opinião sobre esse modelo E quem quiser dá uma conferida no link na descrição, tá em promoção, é um modelo que tá bem acessível E assim curti demais, como eu comentei com vocês assim na minha opinião, valeu a pena o investimento Até uma dica de presente, de casamento, sabe? Quer presente a um amigo, uma amiga com um liquidificador de bastante qualidade O Philips Valita, a galera já me falava muito bem né E olha o acabamento dele, olha essas lâminas Olha só a qualidade da transparência do copo É muito legal pessoal, realmente muito bem pensado E eu curti muito, por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal Trazendo essa recomendação, porque na minha opinião assim é nota 10 Vale, vale muito a pena, nota 1000 assim, muito bem feito Fiquei bem impressionante, porque a gente vê o preço, a gente vê que tem outros que custam bem mais Aí a gente fica na dúvida, eu dei alguns toquinhos aí pra vocês poderem sentir a qualidade do copo né E a gente acaba ficando na dúvida, pô, será que esse que tá mais barato é bom ou não é? Olha lá, 1000 watts, tá vendo? Olha todo o acabamento do botão, olha a parte de baixo também como é muito bem feita Tem toda a parte de ventilação, tem os pezinhos ali pra você colocar em cima da sua mesa Então ele não fica em contato direto com a mesa, também não fica balançando, sabe? Fica muito bem fixo A gente tem a parte do filtro né, que é a parte interna pra quem gosta de fazer suco Não quer que saia pedaço aí dentro, assim sensacional Ele também tem um cabo grande, sabe? Um cabo de boa qualidade, vem com manual e tudo mais Então achei assim, gente, é um kit bem especial O copinho da parte de cima também seguindo o mesmo padrão de qualidade Às vezes a gente percebe que algumas marcas costumam economizar em algumas coisas né Mas todos os componentes que possuem esse liquidificador é muito bom E você tem todas as medidas também nele Então achei bem especial Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal Pra vocês poderem conhecer um pouquinho mais, pra vocês poderem entender Olha só, o encaixe é perfeito, sabe? Não tem problema nenhum, você encaixa ali e não vai vazar Você pode estar com o líquido até o topo Que você não vai ter problema Porque o encaixe é muito, muito bom E foi como eu comentei com vocês Faz barulho? Faz Mas eu achei que ele não faz tanto quanto eu imaginava Porque a gente pensa num liquidificador de mil watts A gente acha que ele vai sair derrubando tudo, sabe? Mas não, ele trabalha muito bem com muita eficiência Isso que eu achei muito legal E você percebe que o motor ele não tá se forçando, sabe? Assim, a ponto de estourar, nem nada do tipo Olha a qualidade interna também do filtro Achei assim, incrível, pessoal Por isso que eu quis trazer pra vocês Foi como eu comentei, olha só Aí apertando pra vocês verem a flexibilidade que tem O acabamento é nota 10, assim, nota mil Achei muito legal E na minha opinião vale o investimento Vale cada centavo Você vê que tem até a marca ali do lado A Philips Valita fez um trabalho sensacional Não é à toa que tava tendo tanto feedback positivo E tantas avaliações positivas, né? Galera, quem tiver dúvida me deixa aí nos comentários O link tá aí na descrição pra quem quiser conferir Tem um preço muito legal Na minha opinião Se você tem condições hoje de investir nesse liquidificador Vale super a pena, assim Cada centavo Ele não é um dos mais caros Mas é um liquidificador, assim Muito, muito show de bola Que é pra durar muito tempo Ele tem garantia, pessoal Tanto no copo Como também na parte de baixo Aí, essa parte preta Onde tem todo o mecanismo O motor e tudo mais, né? Então achei Achei simplesmente Cara, sensacional Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau